Quem aí nunca ouviu falar do site Shein? Nem sei se é assim que pronuncia. Que é o site que vende roupas, né, acessórios aí lá da China e que todo mundo fala que tem muita qualidade. Bom, eu me aventurei e fiz umas comprinhas por lá para o meu pós-parto. E eu hoje vou fazer esse review aqui pra vocês falando o que eu comprei e o que eu achei sobre os produtos que eu tô usando agora que o meu bebê nasceu. Eu sou a Lini, sou mãe do Miguel e será um prazer falar com você aqui nesse vídeo. Bom, o primeiro produto que eu já vou falar é isso aqui que eu tô usando, que é uma camisola. Ela é praticamente um vestidinho, mas o diferencial dela é o decote. Fechadinho ele é assim, bem comportadinho. Agora, aqui tem uma abertura que tem um decote em V bem profundo pra você conseguir liberar a mama pra amamentar. Fora isso, ele tem botõezinhos aqui e ele é bem confortável, uma malinha bem confortável mesmo. Dá pra usar, inclusive, no final da gestação, porque ele é bem larguinho aqui na cintura. Eu comprei essa camisola pra levar pra maternidade quando o Miguel nascesse e eu realmente levei. Mas se eu usei ou não, eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, já aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque no próximo vídeo eu vou falar sobre os itens que eu coloquei na minha mala maternidade. O que eu usei e o que eu não usei e o que faltou levar. Ó, esse daqui foi o valor que eu paguei nessa camisola aqui, nesse vestidinho de amamentação. E o produto é realmente de muito boa qualidade. A única coisa que eu não gosto dela é que ela é compridinha demais. Então, fica meio senhorinha demais, sabe? Porque tem manguinha, é bem fechado na gola e vai até um pouquinho abaixo do joelho. E ele fica assim, mãe. Um vestidinho bem mãe. Mas é uma camisola, então serve, né? Pra noites aí, facilita bastante a amamentação. Mas o que eu sou, se não uma mãe agora, né? Tem que me acostumar com as novas roupas. É assim, não é tudo que cabe na gente agora. E o que cabe a gente precisa avaliar. Se dá pra amamentar, se não dá, se é confortável pra ficar com o dedo no colo. A vida mudou, né? A chegada de um bebê muda muita coisa na nossa vida. Inclusive as roupas que a gente usa. Pelo menos por enquanto. O segundo item que eu comprei foi um conjunto de três regatas de amamentação. Ela é um tecido que estica muito bem. E ela é uma regata amamentação porque ela solta aqui e ela abre pra expor o seio pra gente conseguir amamentar. Aqui fica preso por essa alça, né? A alça da blusa fica preso por essa alça aqui. E aqui a gente expõe o seio. Ela vem em três cores. A cinza, a rosa e a preta. E fica bem legal no corpo. Tirando um problema. Aqui, bem na área da alça, aqui na região onde tem uma costura, nas costas, né? Ó, aqui tá as alças atrás. E aqui tem um reforço, né? Um acabamento da costura da roupa. Isso aqui aperta um pouco. Tanto é que ela tem até uma costura, um tecido aqui mais reforçado, tá vendo? Pra apertar realmente, porque a gente no pós-parto precisa de roupas e sutiãs de amamentação que sejam confortáveis, mas que também sejam resistentes. Que sejam costa larga, alça larga, que sejam firmes pra nosso seio. Porque a amamentação exige isso. E essa blusa oferece isso. Só que isso aqui, pelo menos pro tamanho que eu peguei, que foi o tamanho M, aperta depois. Porque o nosso seio tende a crescer bastante. E eu não sei se as minhas costas enlargueceram, mas a parte de toda a regata fica bem confortável. Menos essa costura. Então, o que eu tive que fazer agora no pós-parto foi dar um piquezinho aqui, ó. Pra abrir, né? Separar um pouquinho aqui esse elástico aqui, porque ele tava me cortando, sabe? Todo o resto fica muito confortável, fica certinho no meu seio, mas esse elástico tava me cortando. Então, eu tive que dar um piquezinho e abrir ele. E isso é ruim, porque eu estraguei a blusa, né? Eu tive que fazer isso nas três peças. Mas fora isso, gente, sério, eu já vou dar um spoiler, que esse aqui tem sido o item que eu mais tenho usado no meu pós-parto. E, mais uma vez, ele estará na minha mala maternidade, que vem no próximo vídeo. O terceiro item que eu comprei na Shein foram sutiãs de amamentação. Eu vi esses mesmos sutiãs vendendo em sites aqui do Brasil. Mas o prazo de entrega era bem longo, então eu imagino que todos eles comprem da China e esperem chegar pra mandar pro consumidor, né? Eu comprei direto de lá e o preço que eu paguei em cada um deles foi muito bom. Eles custam coisa de 37, 38 reais e o preço que eu paguei neles foi muito bom. Isso aqui pra cada sutiã. Eles são de algodão, eles têm alça larga, eles têm costa larga e eles têm um bojo que é bem suave. Inclusive, é um bojo bem maleável. Só que é legal, porque no meu caso, que não tem tanto leite assim, não vaza tanto leite assim, eu consigo sair com esse sutiã sem colocar protetores, porque não é muito recomendado utilizar aqueles protetores absorventes. Então, eu consigo sair só de sutiã e ele geralmente não vaza, não marca minha roupa. O bojo segura, né? Ele atua como um absorvente. Obviamente, suja o sutiã, mas aí é só chegar em casa e colocar pra lavar. Só que assim como a blusa, ele só tem uma alça aqui prendendo. Então, ele é bem exposto, ele deixa a gente bem exposto na hora de amamentar em público. O que não tem problema nenhum ficar exposto em público assim, porque é um momento muito natural amamentar o próprio filho. Isso não deveria ser nenhum tabu. Mas se você, assim como eu, tem um pouquinho de vergonha neste momento em público, eu não recomendo você comprar sutiãs assim pra sair à rua. Talvez esse sutiã sirva bastante pra ficar em casa, que é o meu caso. Eu uso bastante pra ficar em casa. Mas pra amamentar em público, eu prefiro sutiãs mais fechados. Como esse daqui, que eu comprei da Plié. Eu comprei na Marisa. Olha só, ele fechadinho é assim. Ele tem alça larga, ele tem aqui largo, né? Ele é bem confortável. Só que quando exposto o seio, ele só tem uma área aqui pra expor o mamilo pra encaixar na boca do bebê. Fora isso, todo o seio fica bem protegido e menos exposto ao olhar do público. Eu prefiro esse sutiã aqui pra sair, né? Pra ir a algum lugar que eu precise amamentar. Os outros sutiãs eu acabo usando mais em casa. Assim como as regatinhas de amamentação. E outra coisa, esses sutiãs, o bojo, é molinho, mas ele também amassa. E a renda dele pega um pouco de cor conforme a gente lava. Então a renda vem toda branquinha, toda lindinha e daqui a pouco ela já tá toda cinzentada. É um sutiã bom, mas é um sutiã barato. Porque sutiãs de amamentação de real qualidade são mais caros, sim. Esse da Plié, por exemplo, ele custa na média de 80 até 120, 130 reais. Você encontra ele aí pela internet. E a quarta peça que eu comprei na Shein foi a cinta pós-parto. Essa cinta aqui, que eu utilizei duas vezes e não recomendo. Porque ela é muito boa aqui na parte da barriga. Ela realmente aperta bem, mas aqui embaixo ela é um tecido mais levinho. Ela tem até... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela tem até aqui, ó. Tá vendo como estica bem a parte de baixo? E aqui, entre o tecido que é mais resistente, que vai ser o que aperta a barriga, e a parte de baixo, que é a parte da calcinha, tem aqui, ó, um degrau. Tá vendo? E isso daqui aperta a barriga. No caso da cesárea, ele faz uma pressão ali na cesárea e fica bem desconfortável. E de qualquer forma, hoje não é recomendado mais cinta pós-parto. É recomendado calcinhas de cos alto e apertadas. São calcinhas mais caras, mas são peças que te darão um conforto maior no pós-parto, sem prejudicar a recuperação do seu abdômen, dos seus órgãos, principalmente se você passou por cesárea, da sua cesárea. Mesmo que tenha sido parto normal, se você fizer pressão demais no abdômen, ele vai forçar o assoalho pélvico. E isso pode prejudicar a sua recuperação. Eu não sou especialista no assunto. Tudo que eu sei foi coisas que eu li, que eu vi aqui no YouTube, que eu pesquisei. Então, não tenho como trazer muito isso pra você agora sobre essa questão mais médica, né? Sobre o pós-parto. Mas, por experiência, eu não gostei dessa cinta aqui no meu pós-parto de cesárea. E por isso, eu não recomendo. Sabe o que eu acabei usando bastante nas primeiras semanas de recuperação da cesárea? Foi um short de exercício físico. Aqueles shorts que comprimem, que seguram bem a barriga, que tem aquele cos bem largo, sabe? Não pode ter elástico. Não pode ter nada que corte a sua pele ali, que aperte num ponto muito específico. Tem que ser um negócio mais uniforme. O meu era um shortinho curtinho, assim, que é até o meio da coxa, que vinha também até acima do umbigo. E ele funcionou muito bem pra me ajudar aí no pós-parto. O quinto item que eu comprei na Shem foram calcinhas de maternidade, que são algumas calcinhas com cos bem baixo. Porque eu achei que elas seriam úteis pro caso de cesárea, que elas ficariam abaixo do corte. Só que não foi isso que aconteceu e elas não foram úteis para depois do parto. Na verdade, elas foram bem úteis no final da gestação. Porque como a barriga cresce bastante, as calcinhas enrolam logo abaixo do umbigo. Então, aqui nesse cos da frente, ele vive enrolado se você estiver utilizando uma calcinha de cos um pouco mais alto. Porque a barriga empurra o tecido pra baixo. Então, as calcinhas de cos baixo, nesse formato que eu comprei da Shem, fizeram toda a diferença de conforto no final da gestação. E por isso eu usei bastante no final da minha gravidez. E eu recomendo essas calcinhas pra você que tá chegando aí no final da gravidez e tá com a barriga grande também. Esses foram os itens que eu comprei na Shem pro meu pós-parto. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito ainda a sua inscrição. Aproveite e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque vem muito vídeo legal sobre maternidade por aí. E aproveite também pra compartilhar esse vídeo com a gravidinha que você conhece. De repente, esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, considere em contribuir com o meu canal, tornando-se membro por apenas R$ 2,99 por mês. Isso me ajuda muito a conseguir produzir conteúdos cada vez mais interessantes por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!